E aí galera, beleza? Aqui quem fala, é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês as melhores maneiras de melhorar a sua mira no CSGO. A mira é uma mecânica crucial para aprender e dominar qualquer videogame de tiro ou em primeira pessoa. E quando se trata de títulos de FPS competitivos no ritmo acelerado como o CSGO, ter uma boa pontaria não é opcional se você deseja alcançar os níveis mais altos dos espectros de classificação. Vamos ser sinceros, se você está preso em uma determinada classificação e incapaz de subir de sua classificação, se você é um ouro, um prata ou o que seja, se você está preso nessa situação, seu objetivo pode ser a principal coisa que está impedindo você. Vamos dar uma olhada em alguns dos melhores métodos que você pode adotar para melhorar rapidamente sua mira aqui no CSGO. Lembrando rapaziada, se você gostar desse estilo de vídeo aqui, é muito importante que você deixe o like e se inscreve aqui no canal. O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Sem mais delongas, vamos ao guia detalhado para melhorar a sua mira no CSGO. Primeira dica que a gente vai mostrar, trabalhe na colocação da mira. O posicionamento da mira deve, sem dúvida, ser o foco mais importante quando você está trabalhando para melhorar a sua pontaria. Não o posicionamento da mira no CSGO não é tão simples quanto manter a mira nivelada. O posicionamento adequado da mira exige que você avalie seu próprio tempo de reação e preveja corretamente onde precisa mirar para poder acertar os seus inimigos assim que eles expiarem você. Embora acertar alguns movimentos picantes possa certamente ser satisfatório, mas não é a maneira ideal de vencer duelos. Em vez disso, você pode tentar pré-apontar ângulos de tal forma que você tenha que mover o mouse o mínimo possível para obter um tiro ou seus oponentes. A maneira mais fácil de melhorar o posicionamento da mira é simplesmente jogar mais o jogo. Mas você pode escalar o processo jogando Deft Match, no caso mata-matas, enquanto se concentra em prever espiadas inimigas. Basicamente, você treinando um Deft Match, um mata-mata, você consegue melhorar a sua... como é que eu posso dizer? Prevenção? Prever... você consegue prever quando os inimigos aparecerem, entendeu? Basicamente, você melhora nesse ponto. Então, usem o Deft Match. Um dos primeiros domínios é isso. Depois de dominar a arte de colocar a mira no CSGO, você verá atuando de forma muito mais consistente e vencendo muito mais tiroteios do que antes. Use mapas de treinamentos de mira. Treinamento de mira é muito importante, galera. A oficina da comunidade é um ótimo lugar para os jogadores encontrarem mapas para treinar sua mira no CSGO. Há uma infinidade de mapas disponíveis na oficina que podem praticar vários aspectos do jogo. Alguns podem ajudá-lo a melhorar seu tempo de reação, enquanto alguns outros podem ser usados para melhorar sua potência mecânica bruta praticando alguns movimentos. Alguns dos mapas da oficina mais populares para ajudá-lo a mirar melhor e melhorar sua memória muscular no CSGO incluem... Trining Agnes CSGO 2, o iPrat, que é um mapa muito conhecido, o iBots, o iBots é o mais conhecido, e o Recoi Master. São alguns mapas que você pode utilizar aí para melhorar na sua consistência. Treinadores de objetos externos. Você deve usar treinadores de miras de terceiro por dois motivos principais. Eles permitem que você acompanhe seu progresso e ajuste configurações específicas para melhorar ainda mais suas rotinas de treinamento. Por exemplo, é muito fácil praticar suas habilidades de rastreamento de tiros de mira do que em CSGO. Os treinadores de miras mais populares atualmente disponíveis na internet incluem o iLab e o COVAX. O que significa isso, rapaziada? Basicamente são programas e aplicativos, novos modos de você treinar a sua mira sem ser dentro do CSGO. O iLab, galera, é um joguinho muito interessante, inclusive tem na Steam. O COVAX, eu não sei como é que funciona, mas basicamente é um aplicativo gratuito, né? Simplesmente muito bom para você fazer seus treinos de mira e treinar a sua consistência, sua memória muscular e por aí vai. Reserve 30 minutos até 2 horas do seu tempo todos os dias para praticar sua potência nesses treinadores de pontaria externa. Continue essa rotina por algumas semanas e acompanhe seu progresso. Você ficará surpreso ao ver o quanto sua mira vai melhorar em apenas algumas semanas, tá bom? Aquecimento. Uma coisa muito importante que eu vejo que a rapaziada não pratica é o aquecimento, tá, galera? Mas antes de continuar esse aquecimento, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do NXSGO e também ativar o sininho de notificações para acompanhar o canal. Porque, mano, eu peço muito esse apoio de vocês porque, rapaziada, esquece. Dá muito trabalho trazer esse vídeo para vocês, tá bom? E a gente tenta trazer sempre na melhor qualidade possível, então se inscreve aí e deixa o like, tá bom, rapaziada? A importância do aquecimento antes da fila para um jogo competitivo de SSGO não pode ser exagerada. Sempre aqueça sua mira antes de jogar o jogo competitivo, pois o cronômico de aquecimento dê um minuto que você recebe enquanto entra na fila de um jogo. Nunca é suficiente. A maneira ideal se aquecer seria entrar em um mapa personalizado como o iBots ou o Training, a SSGO, por alguns minutos para aumentar sua memória muscular. Seguido de dois ou três deathmatch para trabalhar o posicionamento de mira. Depois de sentir que sua mira ficou boa, o suficiente, você está livre para entrar no jogo competitivo e testar suas habilidades. A nossa quinta opção aqui é os periféricos. Nem é preciso dizer que os periféricos que você usa podem ter um grande impacto em suas habilidades de mira. Se você sente que não consegue melhorar sua pontaria, apesar de seguir todas as etapas mencionadas neste vídeo, seus periféricos podem estar atrapalhando você. Basicamente, o que seria os periféricos atrapalhando você? Tem muita gente que joga com um mouse de 15 reais ou um teclado muito ruim. Ou se você tem um monitor que é de 60Hz, considere atualizar para um monitor de 144Hz ou até 240Hz se caso for das suas condições, entendeu? Isso aí tudo pode te ajudar a melhorar um pouco no CSGO. Ah, Daniel, eu jogo com FPS baixo. Tem muitos vídeos aqui no canal que você pode aprender a melhorar o seu desempenho do seu CSGO e de você mesmo também. Bom, rapaziada, então basicamente é isso. A conclusão que a gente temos neste vídeo é que você precisa treinar bastante, tá bom? Ter uns bons periféricos, acompanhar o canal do CSGO que muito em breve vai trazer vídeos de CSGO de kills aqui pra vocês. E de resto é isso, rapaziada. Um grande abraço, valeu, falou e fui!